E aí galerinha, mais uma informação importante aí de última hora, Rede Globo acaba de dar a notícia inesperada, deixando assim todos os telespectadores tristes, pois é, Rodrigo Bocardi entra ao vivo e anuncia a notícia mais difícil do dia e foi confirmado agora, olha só, um naufrágio em Belém, sobe para 20 o número de mortos, e infelizmente mais dois corpos foram encontrados no terceiro dia de busca neste sábado, outras 65 sobreviveram segundo a Segup, buscas continuarão neste domingo, olha só pessoal, mais um corpo de vítimas do naufrágio de uma embarcação clandestina em Belém, foi encontrado na tarde deste sábado, outra vítima havia sido localizado ainda pela manhã, com isso no terceiro dia de buscas aumentou para 20 o número de vítimas do naufrágio, Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Pará, 12 mulheres, 5 homens e 3 crianças, isso é muito triste, outras 65 pessoas sobreviveram graças a Deus, a busca vai continuar neste domingo para encontrar mais pessoas desaparecidas, Como a embarcação era irregular, não havia lista oficial de passageiros, segundo a Segup, com isso, não informou quantas pessoas ainda estão desaparecidas, as buscas são realizadas por barcos, mergulhadores e também com auxílio de helicópteros, Olha pessoal, mais uma notícia de última hora, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando na web, Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo, tchau tchau pessoal!